E com o ano quase no fim, o que resta para o comércio da região é pegar carona nas vendas natalinas Em Teoflotone, por exemplo, o foco dos comerciantes, acessórios e roupas Roupas sempre enchem as sacolas como presentes mais desejados As ruas em Teoflotone permanecem cheias O pessoal começaram a aparecer e continua aparecendo Mesmo depois do Natal? Isso, mesmo depois do Natal, muitas pessoas não conseguiram efetuar suas compras durante o Natal E eu creio que essa semana de ano novo vai ser muito parecida com a do Natal Há sete meses, Mariana trabalha na loja com carteira assinada O comércio do Natal foi agitado O Natal, com certeza, vende bem mais, né? Mas agora está dando uma aumentada boa Teoflotone é o centro de compras de pelo menos 60 cidades do Nordeste Mineiro O diretor comercial da CDL diz que o movimento do comércio cresceu 10% em vendas com cartão nos últimos dias Graças a Deus, né? Foi um Natal promissor Onde nós tivemos crescimento no comércio local Apesar das chuvas, né? A expectativa era maior, mas nós não pudemos deixar de agradecer aí Para incentivar o comércio, a CDL emitiu mais de 800 mil cupons da campanha premiada esse ano Segundo o Snaldo, os presentes dela ajudaram a aumentar o desejo de compra dos consumidores Nós tivemos aqui uma participação onde aproximadamente 600 mil cupons até ontem Hoje, consideravelmente, deve chegar aí a casa de 800 mil cupons De acordo com levantamentos da Câmara de Dirigentes Logísticos em Teoflotone As chuvas não trouxeram um grande impacto para as vendas do Natal Aliás, até criaram um novo ambiente de vendas Porque ao invés de comprar roupas, as pessoas compraram material de construção e objetos para casa Passado o Natal, o foco agora é o Réveillon Mariana diz que as cores e dicas de look da passagem de ano já estão em destaque Agora é o branco, o Réveillon Isso, agora é o branco, o dourado Os pratas também estão saindo bastante Por causa do brilho, né? O brilho ultimamente sai bem mais no final do ano Então a gente dá aquela buscada mais Está saindo mais o brilho, está saindo mais o paitei E aí E aí E aí